Quase 300 voos foram cancelados no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, em razão de um incidente com um avião de pequeno porte que causou a interdição do local por quase 9 horas na tarde de ontem. Um verdadeiro caos se instaurou em um dos mais importantes aeroportos do país. Ontem, 233 viagens foram canceladas, 117 de volta e 116 de ida. E hoje, 58 voos foram cancelados e 81 estavam atrasados, o que acabou refletindo em outros aeroportos. Em Brasília, por exemplo, 14 voos foram cancelados tanto para ir como para voltar. Já o de Viracopos, em Campinas, recebeu no domingo cinco voos que deveriam pousar em Congonhas. Os passageiros seguiram o resto da viagem por terra. No Rio, oito voos com destino ao Galeão foram cancelados, mas os que partiam do aeroporto foram mantidos. A Latam informou o cancelamento de mais de 180 voos e orientou os clientes a verificarem o status do voo no site da empresa antes de saírem de casa e só se dirigir ao aeroporto caso tenha confirmação do voo e a realização do check-in online. O presidente da Companhia Aérea criticou o uso do aeroporto de Congonhas para aeronaves de pequeno porte. Em uma rede social, ele disse Já Azul disse que precisou alternar três voos e cancelar outros 17 que tinham. Câmeras de monitoramento instaladas no aeroporto de Congonhas flagraram o momento em que o avião que tinha cinco pessoas a bordo pousa na pista e derrapa após os pneus do trem de pouso traseiro estourarem na aterrissagem. O jatinho pertence a uma empresa mineira de cimento e teve a velocidade reduzida quando o piloto conseguiu fazer com que o avião passasse primeiro pela grama que existe entre a pista e a cabeceira. A aeronave partiu de Foz do Iguaçu, no Paraná, e chegou a Congonhas por volta de uma e meia da tarde deste domingo. A pista só foi liberada à noite, mas a situação caótica permaneceu até hoje. A investigação do que ocasionou o acidente e a demora na liberação da pista está sendo realizada pelo 4º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.